São Sebastião em um minuto. São Sebastião registra crescimento no cadastro de novas empresas neste primeiro semestre. Os seis primeiros meses do ano superaram em mais de 50% o total de novas empresas cadastradas em 2022. Semana de limpeza dos manguezais começa na próxima segunda-feira. Serão realizados cinco mutirões, passando pelos mangues de Juqueí, Barra do Saí, Enseada, Duaraçá e Colhereiro. Prefeitura realiza plantão de atendimento para moradores no núcleo Vila do Zé Mineiro. A ação ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, das 9 da manhã, às 3 da tarde, em Barra do Una. Tem final do Campeonato Municipal Veterano 38+, neste domingo. A disputa da taça será entre Grêmio Barequeçaba e Olaria Futebol Clube, a partir das 10 horas, no estádio Otoniel Santos. Prefeitura de São Sebastião, juntos é possível! Música Música Música